Tá vendo os caras lá? Ouve seu coach. Tem que ouvir. Ouve seu coach. Rafael Calvo. Mano, você viu, velho, porque eu tava certo, tá ligado? Eu tava certo. A maioria das vezes eu tô errado, mas dessa vez eu tava certo. Mano, que inferno. O cara não pinou um tiro, velho. Tudo isso porque ele tem um controle que tem aí, assiste e joga pra ele. Você reclamou de controle? Tô. Olha aqui o controle. Vai tomar no seu cu, cara. Ah, mano, que inferno. Eu não quero mais jogar isso, velho. Não quero mais jogar.